O Jimin que mandou um amigo é o Marvel Eternals Ah, é isso? Eu não entendi O que é isso? Não, mas eu não falo com a empresa O que é isso? Não, mas eu não falo com a empresa Eu não falo com a empresa Fala com a gente, quem é a sua Nath E a sua Isa O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o descaso da HYBE com o Jimin Então, a gente tem feito aí alguns vídeos sobre coisas que a HYBE tem feito com seus artistas No último vídeo que a gente falou sobre isso Algumas pessoas vieram alertar a gente sobre algo que está acontecendo com o Jimin Já não é de hoje, né? Obviamente eu acho que é trabalho de qualquer fandom cobrar certas coisas Até porque empresas estão aí para nos servir, na verdade A gente compra e consome a arte dos artistas que a gente gosta As empresas têm sim por obrigação que nos ouvir Ouvir as nossas demandas, ouvir o que está acontecendo E obviamente, nenhuma empresa é perfeita, claro Mas, às vezes, eles pisam na bola especialmente com certos grupos E no caso aqui, certos membros, né? A HYBE como um todo, tecnicamente, se a gente for colocar na balança É uma empresa que já fez mais pelo BTS do que outras, né? É uma empresa que, no fringir dos ovos, já que o K-pop é muito falho É uma empresa que já fez bastante pelo BTS, obviamente Eles têm uma relação muito boa com os meninos Só que, às vezes, eles pisam na bola E não é de hoje que os fãs do BTS, os ARMYs Principalmente pessoas que se importam muito com o Jimin Demins têm os ARMYs têm percebido certas coisas que não são legais A gente vai listar aqui pra vocês Pra vocês ficarem de olho e ligados no que está acontecendo Porque, igual a gente falou, isso aqui não é pra chegar em outras pessoas É pra chegar na nossa comunidadezinha aqui no Brasil mesmo E a gente já vinha percebendo, né? Já há algum tempo, algumas dessas coisas Até por sermos fãs do BTS, fãs do Jimin E quando a gente fez o nosso roteiro, a gente já tinha feito a nossa pesquisa A gente até achou uma thread no Twitter Que explica até mais coisas do que a gente vai falar aqui Tá bem completinho Se vocês quiserem saber um pouco mais, a gente vai deixar aqui na descrição Porque lá tem muito mais informação também E se você já calma esse vídeo, já se inscreve no canal Já dá like, já comenta o que você acha desse tema todo Vai seguir a gente nas redes sociais O tour de sempre E alguma das coisas que os ARMYs vêm percebendo ao longo dos anos É que muitos desses casos vêm com os trabalhos por trás das câmeras do Jimin Muitas das coisas que ele faz e não é acreditado por isso E a gente sabe que a premissa básica pra qualquer trabalho artístico É acreditar todas as pessoas envolvidas no trabalho Não importa o tamanho que seja o envolvimento dessa pessoa E um desses trabalhos foi Blood, Sweat and Tears Que o Jimin escreveu uma parte da melodia da música Vocês sabiam disso? A gente só fica sabendo disso porque em uma live o Jin menciona esse fato E inclusive elogia o Jimin e fala que ele produz melodias muito boas Ele não tá acreditado, a gente não saberia disso se o Jin não tivesse falado Sabia? Não sabia? Pois agora você tá sabendo Outra coisa que os fãs têm percebido também É que as pessoas que trabalham mais próximas do Jimin ali Na pré-produção de alguma coisa envolvendo, né? O BTS ou até mesmo as coisas solos do Jimin Não tem muita liberdade de ficar falando, né? Com as pessoas em suas redes sociais ou seus lugares ali, né? Pra ventilar sobre o seu trabalho a respeito daquilo Por exemplo, um dos produtores da música Like É uma música solo do Jimin, dentro dos álbuns do BTS Foi meio que proibido, né? Ele chegou a dizer que ele queria mostrar um pouco mais do processo criativo, né? De tudo que tava envolvendo a música Mas que não deixaram Ele não deu nomes, ele não explicitou quem que estava impedindo Aí o povo já ficou com aquela boca atrás da orelha, mas por quê? Falando em música solo do Jimin, vocês lembram em 2020 Quando ele lançou a música Future junto com o álbum Map of the Soul 7? E essa música foi uma das músicas que mais fez sucesso no álbum O mundo inteiro estava falando sobre essa música Mas, de repente, ela sumiu das plataformas? Ela basicamente sumiu do Apple Music E ela não tinha a opção de dar play no Shazam E muitas pessoas tentaram entrar em contato com as plataformas Pra ver o que que tava acontecendo Porque a música não estava disponível E as plataformas apenas responderam que os proprietários da música Haviam retirado temporariamente a música Assim, nunca nenhuma resposta foi dada e querendo, né? Isso atrapalha em streams Isso, né? Retém um pouco do crescimento orgânico da música Foi um sucesso muito orgânico, né? Não foi lançado como um single nem nada E a galera amou Obviamente é uma das melhores músicas que o grupo BTS já produziu, né? Com certeza Então, sem resposta Grilos Ninguém entendeu nada Se você se lembra em 2018 Naquela linda apresentação do BTS no Melon Music Awards Uma das pessoas que fizeram um solo nessa apresentação Foi o Jimin, né? Com aquelas roupas coreanas O Lek Foi uma apresentação muito inesquecível mesmo Ele chegou a ser premiado por uma associação coreana super renomada, né? Já que ele tava representando danças típicas da Coreia Ele chegou a fazer uma postagem sobre isso Obviamente muito orgulhoso, né? Mas a Big Hit nunca deu uma importância pra isso Nunca falou, né? Até porque como o BTS é uma parte muito importante da história da Big Hit Qualquer prêmio individual dos meninos Ou em conjunto Deve ser celebrado pela imprensa também Nunca foi o caso Falando em prêmios De janeiro a maio de 2018 O Jimin ganhou um prêmio Da Peeper com a Billboard Que é Top K-Pop Artist Individual E ele nunca ficou sabendo disso Ele não recebeu a plaquinha com o nome dele Ele só ficou sabendo disso numa live que falaram pra ele Ou seja, ele ganhou durante vários meses Um prêmio super importante Um prêmio super legal pra carreira dele E ele nem sabendo disso tava Gente, quem que tá por trás do gerenciamento desse menino, gente? E a gente sabe, né? A gente crédito, como a Isa falou É algo crucial na indústria da música, né? Por menor que seja Ou maior que seja A participação de alguém Num record, né? Numa música Todo mundo deve ser justamente creditado Inclusive backing vocals Que são muito importantes aí Pros underlines e os undertones De uma produção de música E cara, o Jimin já fez, né? Backing track e backing vocals De várias músicas do BTS Principalmente o Wasted On Me Uma música do Stevie O Que conta aí com alguns vocais da Vocal Line Ele tá na música Dá pra gente claramente ouvir ele, né? Nos undertones e nos underlines Da produção da música Mas ele nunca foi creditado É muito complicado Você entende? Assim, às vezes você pode lesar uma pessoa Muito mais do que você imagina Não é sobre cinco segundinhos Ele de uma linha Ou um pouquinho de um corte De uma produção Tudo tem que ser muito bem esclarecido Porque a indústria da música É muito complicada E tudo tem que ser muito bem acordado A gente sabe como é que a indústria da música Passa pra trás várias pessoas Uma coisa também Que é de conhecimento geral De alguns fãs É que o estúdio do Jimin Não existe dentro dos estúdios Da Big Hit O Jimin aparece em live Falando que ele gosta muito De produzir coisas Às vezes ele usa tablet Outros equipamentos Mas ele mesmo não tem Tipo, um estúdio Montado oficialmente Pela empresa Pra ele produzir Que já mostra uma coisa Tipo, por quê? Por quê? Já que ele gosta tanto disso Ele se interessa tanto Por essa área Da produção de música Então por que a empresa Não tem um investimento Um pouco maior Pra dar isso pra ele? Porque afinal de contas Mesmo ele não tendo Todo esse investimento Ele conseguiu produzir Uma das músicas Que o fandom mais ama Um mundo mais ama Que é Friends, né gente? E uma das coisas Que a galera ficou com o pé atrás Com a empresa Foi quando o Taehyung Tava fazendo uma live Falando sobre as músicas Que ele gosta de produzir As músicas que ele produz E ele chegou a dizer Que ele produziu Uma música de Natal Alguns anos atrás Algum tempo atrás E que ele queria muito Cantar essa música com o Jimin E era a ideia dele Enquanto ele produzia E escrevia essa música Mas que quando ele Estava falando isso Com os produtores Um deles chegou pra ele E falou que Não seria legal Porque ele achava Que quando dois homens Estivessem cantando a música A letra não faria sentido Então no final das contas Ele fez uma demo da música Com a Adora Que era uma das produtoras Da Big Hit É gente Eu acho que não Tem tanta liberdade criativa assim, né? É, não É Aquela coisa Liberdade criativa Até certo ponto Inclusive, né? Aquela coisa, né gente? Uma das coisas interessantes Dentro do K-pop É todo o sistema de treinamento Que vai ajudar as pessoas A se aprimorar, certo? E querendo ou não O Jimin é o único Dos vocalistas do BTS Que não teve Um tempo de treinamento Com um vocal coach Especializado pra ele Inclusive eles exploram Do menino Uma coisa que tipo Não deveria ser explorada Pra nenhum vocalista Todo mundo que canta, sabe? Eu sou a pessoa que canta Eu sei O tanto que as nossas cordas Vocais são preciosas, né? O Jimin Ele tem um tom Muito maravilhoso Diferente, assim Mais alto E na era de fake love O Jimin recebeu Tipo, notas muito altas Excessivamente altas Assim, que exigiam muito dele Assim, a gente tem que conhecer também Os limites da corda vocal De alguém E ele chegou a dizer Que era uma coisa assim Que exigia muito dele Que às vezes ele nem se sentia Totalmente confortável Em cantar certas notas Mas ele dava o seu melhor E o Jin chegou a interver E disse o seguinte Eu tenho a mesma parte do Jimin Nós falamos com o nosso produtor Sobre o tom ser muito alto Pra nós Mas o nosso produtor principal Diz que soa melhor Quando você canta com dificuldade Na verdade Não tem que soar melhor Cantar com dificuldade A gente tem que cantar Dentro do nosso registro A gente tem que cantar Dentro daquilo que é confortável Pra nós Até porque Se você cantar na dificuldade Eventualmente você não vai cantar Sim, suas cordas focais Vão ficar danificadas E esse é um instrumento Do trabalho do cantor Né gente E essa questão toda De ele não ter tido Um vocal coach Né Durante a época de treinir Ele falou isso Em entrevista Ao You Kiss on the Block Né Que ele chegava a dizer Que ele ficava assistindo As aulas do Tae E do Jungkook E treinava sozinho De madrugada Sendo que ele é o lead vocal Ele deveria ter tido Um vocal coach Pra ele Especificamente pra ele Já que ele teria Né Uma participação grande Nas músicas Principalmente porque Ele é uma das pessoas Que mais fazem high note Dentro do grupo Não faz sentido nenhum High note são coisas Que exigem muito Da nossa corda vocal A gente é corpo humano Não é só sobre Cantar bem Sabe Exatamente E pra finalizar Tiveram coisas Que aconteceram recentemente Por exemplo No ano passado Uma das coisas Que mais repercutiu No mundo inteiro Foi que a música Friends Que foi produzida Composta pelo Jimin Foi escolhida Pra fazer parte Da trilha sonora Do filme Eternos Da Marvel Isso é uma conquista Gigantesca Né Tava todo mundo falando Sobre e parabenizando o Jimin Inclusive durante uma live A galera foi parabenizar o Jimin Falar sobre essa conquista E o Jimin falou Que ele não sabia sobre isso O que? Ele ficou sabendo Na live Isso é uma das coisas Mais absurdas pra mim Assim Sim Tipo você Tudo bem Que quem tem os masters Da música É a hype Mas você não tem A dignidade de avisar Ao produtor E o compositor Da música Sobre Né Onde essa música Vai ser utilizada Essa é a hora Que a gente tem que ter Um pouquinho mais de razão E menos emoção Vocês conseguem entender Agora Tipo peguem exemplos Leiam sobre as coisas Que vocês consomem Pra vocês entenderem Um pouco mais Da indústria da música Não é essas arco-íris Todas das pessoas Que a gente ama Presas no estúdio Produzindo coisa legal São coisas extremamente Burocráticas E às vezes até antiéticas Se você for pensar Mesmo que você detém Os direitos do trabalho De alguém Você como uma pessoa boa Não avisaria pra essa pessoa Que o trabalho dela Vai ser exposto Numa galeria Por exemplo Vai ser exposto Num lugar A público É de bom tom Sabe Tecnicamente Ele não tá fazendo Nada contra a lei Porque os mestres De uma música São sempre da gravadora Mas cadê o carinho Sabe Isso me pega um pouco A consideração Com a pessoa É o mínimo Avisar pra ela Onde o trabalho dela vai Na era de Permission to Dance A gente teve pra finalizar E outro problema Que ele não tava Nos postos promocionais Do show Não sei Os erros foram corrigidos Isso acontece direito Mas tipo assim Velho Uma empresa de muitos anos De carreira Com um grupo Que tem quase 10 anos Não era pra estar acontecendo Essas bobeiras ainda Igual eu falo São mini coisas Os grãozinhos de areia Que na hora que a gente Vai ver o amontoado Dá um castelão Sabe Então são coisas assim Pequenas Mas tem outras Que são absurdas Tipo esse negócio Ele nunca ter tido Um vocal coach Eles forçarem ele A cantar num registro Maior do que ele consegue Ou que ele se sente confortável Esse negócio aí Não avisarem A gente tá usando O trabalho dele Em outros projetos Enfim É muito triste Espero que vocês tenham Ficado aqui até o final Comenta aqui O que vocês acham Mandem muito amor pra ele Agora ele tem Instagram né Sei lá Às vezes ele pode ler as denhas A gente sempre lê as coisas E é isso gente Um beijo Tchau